Olá traders, bem-vindo ao canal Alfa Dicas. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como carregar o setup número 11 aqui no Profit Chart Pro. Essa é uma plataforma para trabalhar na Bolsa de Valores, onde nós vamos, o canal, eu e várias pessoas aqui do canal, vai iniciar a carreira aqui na Bolsa de Valores, para trabalhar com mini índice e mini dólar. Então, vamos lá. Para você solicitar o setup número 11, para colocar aqui nesse programa, nessa plataforma, você entra no nosso grupo do WhatsApp e lá você pede o site eu posso estar compartilhando contigo, tá certo? É só entrar lá no grupo do WhatsApp que eu vou enviar o arquivo para você. Então, quem já está com o arquivo, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site, deixa eu ver aqui, você tem que entrar no site aqui para baixar esse programa. Aqui, ó, ele está bem aqui. Então, o site é esse, ó, nelogica.com.br. Você vem aqui, testar agora, coloca o Pro, a Profit Pro, faz o seu cadastro, né, cadastra, aí eles vão te enviar várias coisas, vai enviar o passo a passo, como você instalar e abrir ele no seu computador, tá certo? Então, vamos lá, abrir aqui o setup número 11 e eu vou mostrar para vocês como ele é muito bom de trabalhar na bolsa de valores. Então, a gente vem aqui em arquivo, ó, arquivo, importar configurações e clica aqui nessa partinha para procurar aqui o arquivo. No meu caso aqui está em download. Então, está bem aqui o setup número 11 do Alfa Dicas. Você coloca aqui em substitui todos, ó, substitui, e tenta assim, ó, substituir, 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 substituir. Vem aqui em importar, coloca sim, ele vai reiniciar o programa, espero ele abrir aqui. Ó, configurações importadas com sucesso. Eu fecho, espero ele abrir. Prontinho, ó, já abriu a tela de vocês, vai abrir desse jeito. Lembrando que vocês têm que usar um, colocar a senha aqui para fazer as operações. Essa senha está no e-mail de vocês e vocês podem trocar, né, podem trocar. Então, eu vou aqui no meu e-mail pegar a senha, senão não tem como eu operar, tá certo? Mas não, não vou fazer senão que eu não vou fazer o replay. Eu só vou ensinar com vocês aqui como trabalhar no setup 11 aqui, é... Tem que esperar essa aqui termina de atualizar, viu, ó, esperar termina de atualizar. Então, eu vou ensinar vocês como trabalhar. Esse aqui, ó, vocês podem perceber, esse foi o gráfico do dia 6 de agosto, hoje, né, hoje, 6 de agosto. Esse foi o gráfico. E olha só que interessante, é... O mercado, ele abriu uma vela de baixa, né, foi lá embaixo e voltou. E quando voltou, olha só, deu aqui a nossa entrada. Então, aqui é a nossa entrada perfeita para entrar aqui na operação. E para sair da operação, você sai ou subindo o stop, né, né, você surfando aí para pegar um bom gain. E... Ou você sai com o leque de baixa que não tem, se você perceber aqui, ó, não tem um leque de baixa, né, então não cruzou, você não ia sair dessa operação. Então, vamos ver quantos pontos dava aqui nessa... Só hoje, hoje, dia 6, se tivesse feito essa operação, a gente entrar aqui e ia pegar, olha só, a gente poderia ter pegado aí, deixa eu ver, 25 pontos, né, 25 pontos. É... Entrando aqui, ó, olha só, aqui foi que horas? Foi... Deixa eu ver aqui. Ó, essa vela aqui foi 9 e meia da manhã, tá? Você ia entrar na operação 9 e meia da manhã e ia sair da operação 5 e meia da tarde, né, 5 e meia. Então, você ia pegar 23 pontos, assim, 20 pontos. Vou dizer que foi 20 pontos. Então, se você pegasse 20 pontos, eu vou pegar aqui a calculadora e mostrar para vocês como é simples ganhar dinheiro nesse mercado, né, através do setup número 11, claro que nem sempre vocês vão ganhar, né, isso aqui foi... Foi o dia de hoje. Hoje deu, né, pode ser que amanhã não dê, mas hoje deu 20 pontos. Amanhã pode ser só 3 pontos, 5 pontos, pode perder, às vezes, né, então, o mercado é desse jeito. Nem sempre são flores, né, nem sempre a maré tá pra peixe. Então, vamos lá. 20 pontos. Quantos pontos... É... Quantos reais vale um ponto no mini dólar? No mini dólar, um ponto vale 10 reais. Então, a gente fez 20 pontos. Quanto a gente tem? A gente tem... A gente ia ganhar quanto aí nesse dia? 200 reais, não é verdade? Ó, 20 vezes 10, 200 reais. Por contrato, tá bom? É por contrato. Então, se eu entrar... Ó, se você entrou com um contrato, fez 20 pontos, ganhou 200 reais. Um contrato é 25 reais. Esses 25 reais não é descontado do seu capital, né, só pra você entrar na operação. Eles vão descontar o quê? Vão descontar 0,9 centrado do contrato, né, que é pra você pagar a taxa pra corretora. Então, desses 200 reais, 20% é pro imposto de renda, tá? Não pode esquecer isso. E também tem essa plataforma, ela não é gratuita, ela é paga, você paga um valor mensal de 180 reais, né, 180 reais na CLEAN, na corretora CLEAR, né, corretora CLEAR. Então, continuando, 20 pontos e um contrato deu 200 reais, tá bom? Em um contrato, você com 300 reais, você consegue trabalhar tranquilo com um contrato, né? Até dois ou três contratos você consegue trabalhar tranquilo, porque você tem que ter uma margem de stop loss, né? Senão, teu dinheiro vai embora, teu capital vai embora, se não tiver uma margem de stop loss. Então, vamos dizer que a gente trabalhou com 10 contratos. Quanto seria que a gente ia ganhar hoje? Ó, 200 vezes 10, 2 mil reais, tá? Então, nós ia tirar com 10 contratos, em 20 pontos, nós ia ganhar 2 mil reais em um dia de trade com apenas uma operação, né? A gente ia entrar aqui e sair no final do dia, no final do pregão, como ele chama, né, final do pregão. Então, do 2 mil reais, ou seja, 200 reais por contrato. Por que 200 reais? Porque fez 20 pontos, né, fez 20 pontos. Entrou ali mais ou menos aqui, ó, no preço de, deixa eu ver aqui o preço que foi. Ali no, mais ou menos, vou dizer ali, nos 3.720 alguma coisa, né? 3.720, por exemplo. E nós ia sair lá nos 3.740, então, entendeu? 20 pontos, ó, 3.720, 3.740, foi 20 pontos, então, deu 200 reais por contrato. Se você operou com 1.000 contratos, deixa eu botar aqui, ó, né, ganhou 200 reais por contrato. Então, vezes 1.000, você ia ganhar 200 mil reais, né, 200 mil. Por quê? Porque é 200 reais por contrato. Se você tiver dinheiro, capital, pra investir 1.000 contratos, ó, 1.000 contratos, né, vezes 25. Você teria que ter 25 mil reais pra ganhar 200 mil reais, investindo aí 1.000 contratos, buscando 20 pontos. 20 pontos em 1.000 contratos dá 200 mil reais, né? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje pra mostrar pra vocês como é fácil trabalhar no mini dólar, no setup número 11, no gráfico aí de 10 minutos, procurando o leque, né, procurando o leque pra você entrar. Ali teve um leque lá, 9 e meia da manhã, teve um leque com uma entrada muito bonita ali. E foi muito fácil fazer 20 pontos aí, tá? Foi muito, muito fácil mesmo. Porque se você saísse da operação esperando um leque de baixa, você não ia encontrar hoje. Hoje, hoje não teve, então só foi alta. Então, você ia pegar fácil, fácil, 20 pontos só hoje, né? Só hoje, em um contrato, 200 reais. Mais de um contrato é 200 reais por contrato, entendeu? Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem o arquivo pra abrir o setup número 11 nessa plataforma, é só você entrar no nosso grupo aí do WhatsApp, que eu vou enviar pra você, tá bom? Então, valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri